Olá, tudo bem com você? Está começando a partir de agora, aqui na Bande Maringá, mais um programa de imóveis, o programa Bande Móveis. Aqui eu vou mostrar para vocês excelentes oportunidades em vendas e locações aqui da nossa cidade e também de toda a região. Estão preparados? O Bande Móveis está começando agora! E para começar muito bem o Bande Móveis de hoje, eu tenho essa excelente oportunidade e é claro que você não pode perder. Olha só! Casa para locação, localizada na rua Visconde de Mauá, Jardim Alvorada. Possui 80 metros quadrados de área construída, com 3 quartos, sala, cozinha e vaga de garagem. Alugue seu imóvel na Imobiliária Sandri, 3224-5632 ou 9-9101-0906. Você procura tranquilidade e muito lazer, não é mesmo? Eu vou mostrar para vocês uma oportunidade incrível aqui em Porto Rico. Casa localizada no Condomínio Porto Rico Resort Residência. Olha só essa cozinha gourmet com churrasqueira, com todos os ambientes integrados, inclusive a piscina. Essa casa possui 5 suítes, todas bem amplas. Como eu disse, essa casa realmente é belíssima. Então não perca essa oportunidade e converse agora mesmo com o corretor de imóveis, José Ângelo, da JA Imóveis. Agora eu vou te mostrar onde você pode morar muito bem aqui em Maringá. Há dois minutinhos você já está no centro, pertinho de tudo. É aqui no Jardim Gambini, um loteamento muito bem localizado na nossa cidade. O Jardim Gambini está localizado na Avenida Joaquim Duarte Moleirinho, entre a Avenida Nildo Ribeiro da Rocha e Contorno Sul, ao lado do Jardim Itália, área nobre de Maringá, e próximo ao Unique, o mais novo centro médico da cidade. No Jardim Gambini você encontra tudo o que precisa, escolas, supermercados e demais comércios. O Jardim Gambini tem infraestrutura completa, com monitoramento 24 horas por câmeras. São lotes comerciais e residenciais a partir de 300 metros quadrados. Inclusive, tem terrenos liberados para verticalização. E a forma de pagamento é bem facilitada. Você pode dar seu veículo como entrada, usar um consórcio contemplado ou até mesmo financiar, pois o Jardim Gambini está liberado para construir. Vale a pena conhecer. Visite o plantão de vendas no local ou ligue 99972-2444. Olá pessoal, sejam bem-vindos a mais um Pedro Granado Imóveis na TV. E hoje, a gente vai falar um pouquinho sobre esse mercado imobiliário maravilhoso em Maringá. O mercado está extremamente aquecido. Hoje aqui na nossa loja Conceito, aqui na Prudente de Moraes, muita gente comprando, muita gente alugando. E você, que está aí na sua casa, está pensando em comprar o próximo imóvel, seja para renda, seja para aluguel, eu tenho uma ótima dica hoje para você. Quem está sonhando em um apartamento novo, super prático, funcional, metragem da família perfeita, 115 metros, na arquitetura mais linda da cidade, precisa conhecer o Seven. Então a primeira dica hoje, gente, na venda, são os apartamentos do Seven Residence. Ele fica logo aqui atrás, na Marechal Deodoro, quase esquina com o nosso estádio L. Davis. Esse prédio já está sendo considerado um dos mais bonitos da cidade, e com certeza é o mais bonito da Zona 7. Ele veio para mudar com o cenário da Zona 7. Se você olhar para a torre, para a fachada, você já vai ver a sua imponência. E lá em cima tem uma surpresa. Além dos espaços gourmet, brinquedoteca, uma portaria tipo recepção de hotel, você também vai encontrar o quê? um rooftop com lazer super especial. Uma academia com pé direito duplo, no lado direito, olhando toda a catedral, toda a região do shopping Avenida Center, e também a zona rural da cidade, que para você malhar, perfeito. E do lado esquerdo, uma piscina de tirar o fôlego. Gente, vale a pena conhecer o Seven para quem quiser ter uma experiência única de morar em um apartamento. A gente tem unidades para locação e unidades para venda. Ele é uns 115 metros, são três dormitórios, sendo uma suíte, duas DM, ou tem pessoas que fizeram duas suítes. Mas pensa num produto que vocês precisam conhecer. E tem muitos apartamentos, tem um, inclusive, que eu, na minha opinião, é a oportunidade do ano, está com preço especial. Bom, gente, no programa de hoje, o que nós vamos falar mais? Oportunidade para locação. Agora é para você. Eu quero falar com você que quer dar um upgrade ou que está na sua cidade pensando em trazer sua empresa para Maringá. Pintou um ponto aqui para nós, exclusivo. O proprietário, depois de muito tempo com uma empresa, essa empresa desocupou e o proprietário trouxe o imóvel prontinho para ser alocado numa localização estratégica, no coração da Avenida Colombo, perto de tudo, num lugar que está sendo, assim, super disputado hoje. E é o que eu tenho certeza que você que está querendo trazer sua empresa, ou você que está aí, trabalha numa multinacional, ou já está em Maringá e precisa de maior visibilidade, esse imóvel comercial é tudo que você precisa. Então, vale a pena muito você conhecer. Você que está lá, preciso ampliar a minha empresa, está pequeno, eu quero um lugar mais confortável, que me dê visibilidade, que me dê vitrine para todo mundo que vai entrar em Maringá, esse imóvel comercial vale muito a pena, marque a sua visita com a nossa equipe comercial e a nossa equipe de locação vai atender você da melhor forma, eu tenho certeza que você vai achar o imóvel que você precisa. Então, gente, programa de hoje, oportunidade, Seven Residence e aluguel na Avenida Colombo com esse lindo imóvel especial para você, tá bom? Espero que você tenha gostado e siga a gente em todas as nossas plataformas no YouTube, no Tel Granado, no Instagram e no Pedro Granado Imóveis, tá bom? Grande abraço! O meu recadinho agora é para você que tem aquele imóvel para vender ou alugar. Anuncia aqui com a gente, eu tenho certeza que você fará um ótimo negócio. 9-9989-0055 ou 9-91-14-60-01. Bom, estão preparados? Agora eu tenho mais uma ótima oportunidade. Estou em Porto Rico, essa cidade maravilhosa repleta de belezas naturais. Bom, mas agora eu estou num plantão de vendas do Navegantes Condomínio Ecológico, localizado aqui bem na entrada de Porto Rico. E aqui tem tudo que a sua família precisa e está pronto para te receber. E olha só, tem playground também para as suas crianças. Vamos conhecer comigo mais um pouco deste grande loteamento? O Navegantes Condomínio Ecológico possui lotes residenciais e comerciais a partir de 517 metros quadrados e com uma vista incrível para o Rio Paraná. A área de lazer é fantástica, com salão de festas, piscinas com onda e infantil, complexo de esporte, academia, beach tennis, playground, marina, posto de combustível, rampa náutica e muito mais. Possui infraestrutura completa e as obras estão a todo vapor. Venha curtir esse paraíso com a sua família, condições especiais de pagamento, uma entrada e mais parcelas, financiamento direto com a loteadora. Venha conhecer, visite o plantão de vendas no local ou ligue 9 98240137 ou 9 98240158. A venda esse ótimo terreno, localizado na cidade de Itambé, próximo ao centro da cidade. O terreno é de esquina, possui 312 metros quadrados e está quitado. Não perca essa oportunidade. Ligue agora 9 9989 0055. A venda chácara de lazer com 960 metros quadrados de terreno e área construída de 70 metros quadrados, localizada no condomínio Barra do Ivaí 2, a 50 quilômetros de Maringá, na cidade de Ivatuba. Possui toda a infraestrutura para você e sua família. A casa possui dois quartos, sala, cozinha, garagem para maquinário, vagas de garagem cobertas e descobertas, piscina e muito mais. Venha conhecer, agende uma visita com um dos corretores da imobiliária Sandri, 3224-5632 ou 9 91010944. Lindos esses lugares, né? Bom, Porto Rico e Porto São José você já conhece e entre eles está o condomínio maravilhoso Royal Garden Resort Residence. Um dos condomínios mais completos às margens do Rio Paraná, com espaços exclusivos e infraestrutura completa, contará com uma área de lazer fantástica. As obras da área de lazer não param e estão a todo vapor. O Royal Garden Resort Residence contará com piscinas adulto e infantil, ciclopista, pista de caminhada, campo de minigolfe, pet park, marina, rampa náutica, parque infantil e quiosques com churrasqueiras e muito mais. Venha desfrutar desse paraíso. Aproveite as condições especiais de pagamento. Agende uma visita e venha conhecer. 999751669. Venha ser feliz com a sua família aqui nesta casa, localizada no Jardim Itália em Maringá. Essa casa possui sala de TV integrada com a sala de jantar, cozinha e um ótimo espaço gourmet com churrasqueira. A cozinha está com armários, fogão e máquina de lavar louça. A área construída dessa casa é de 102 metros quadrados e possui uma suíte e mais dois quartos. A casa ainda conta com dois ares condicionados e acabamento em porcelanato. E aí, gostaram? Então não perca tempo e ligue agora no 988269102. Calor! Te lembro o que? Praia, né? Que tal você curtir esse calorzão com a sua família aqui na prainha de Porto São José? Bom, e é aqui mesmo que a loteadora CSJ tem um ótimo empreendimento pra você. O Jardim Mirante São José é o melhor lugar para viver e investir. Localizado em frente ao Porto de Areia, na entrada de Porto São José, com terrenos comerciais e residenciais a partir de 200 metros quadrados e infraestrutura completa. o lugar perfeito para viver momentos incríveis com a sua família. Aproveite os valores especiais de lançamento. Visite o plantão de vendas no local ou ligue 3024-0283 ou 99910-1283. A imobiliária Sandri tem uma ótima oportunidade para você, empresário. Excelente barracão para locação em uma localização estratégica de fácil acesso ao centro de Maringá e das saídas da cidade. Pertinho do contorno norte, na rua Rodolfo Krim, no Jardim Andrade. O imóvel conta com amplo espaço, salas de recepção e muito mais. O valor da locação é especial. Agende uma visita com a equipe da imobiliária Sandri e venha conhecer 3224-5632 ou 9901-0906. E o Bande Imóveis de hoje fica por aqui. Eu quero agradecer demais a sua companhia e te espero no próximo Bande Imóveis aqui mesmo na Bande Maringá. Tchau! 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 Tchau!